Oi pessoal, bem-vindo ao canal. Se você não é inscrito aqui ainda, se inscreva. Não se esqueça de deixar seu comentário e sua curtida no final do vídeo, que isso ajuda bastante a divulgação do canal. Lá no Instagram eu deixei aberto no Stories a caixinha de perguntas para vocês fazerem perguntas aleatórias para que eu respondesse num vídeo de perguntas. Então vamos lá responder o que as pessoas perguntaram. Primeiro aqui, o Só Mais Um Aleatório, o Edu, ele pegou e perguntou quantos livros do King você já leu? Eu fui correndo lá na estante contar e eu já li 50 livros dele, mais 8 HQs ou Graphic Novos. Então dá um total aí de leitura de 58 itens do Stephen King. Lembrando que eu leio King desde os 13 anos e atualmente eu tenho... Próximo aqui, a Luciana me perguntou qual o livro que você não indicaria para ninguém. Um livro que eu odiei com todas as minhas forças foi Todos os Nossos Ontens, que é uma distopia, que se propõe ser uma distopia, mas não é uma distopia, que na verdade é um romance bem fraco e mal escrito, horrível, horrível. E ele foi um livro que eu fiz uma leitura em conjunto com ele e Omar, a minha amiga, e nós dois odiamos o livro. A Aline me perguntou qual a pior leitura do ano até agora, e é melhor. Fui dar uma olhada lá no meu caderninho de anotações, a pior leitura até agora, sem dúvida, foi a finalização do A Hora das Bruxas, da Anne Rice, que foi um livro assim que... Nossa, que horrível. Tanto que depois daquele livro eu resolvi me desfazer de toda a minha coleção da Anne Rice. E a melhor leitura, com certeza, foi O Dia do Coringa, do Jocelyn Garner, que foi um livro assim, arrebatador. Teve outras ótimas leituras, mas esse consegue se destacar no meio delas. A Isa do Percursos Literários disse, você faz algum roteiro do que você fala nos vídeos ou sai tudo naturalmente? Geralmente, quando eu termino de ler o livro, eu faço uma lista de itens que eu quero abordar no vídeo. Então, eu coloco ali uns 8, 10 tópicos, e aí eu leio para me lembrar deles, e vou falando o que eu quero falar sobre cada um dos itens. Às vezes, sai muito bem essas anotações. Às vezes, eu falo nada com nada, enfim, né? Mas, no começo do canal, eu escrevia um roteiro enorme, gigantesco. Eu percebi que isso deixava muito travado, engessado o vídeo, e não parecia natural o que eu estava falando. Então, depois de um tempo, eu comecei a fazer esse esquema de anotar itens, e depois debateram cada um deles. A Camila deixou aqui duas perguntas. A primeira é, qual livro, em sua opinião, seria indispensável nas leituras obrigatórias nas escolas? Eu acredito que hoje, não vou falar em um livro específico, mas, com certeza, as escolas deviam debater muito sobre feminismo, racismo e LGBTfobia. Então, eu sei que os alunos, eles não têm contato com isso, e eles trazem aquela bagagem extremamente preconceituosa de suas famílias, ou do que eles aprendem nas ruas ou em suas igrejas, e eles acabam reproduzindo isso sem entender bem o porquê que eles estão fazendo. E alguns deles só vão entrar em contato com material, né, que vai falar sobre o direito das mulheres, dos negros e da população LGBT, quando eles já saíram da escola. E, com isso, eles já viveram vários anos ali, causando um estrago irreparável em pessoas dessas minorias. Então, eu acho que a escola deveria debater mais esses assuntos. Leituras que poderiam ser obrigatórias aí, né, pra eles tocarem nesse assunto. Com certeza, o conto da Aya, Kindred, algum livro mais jovem do David Levitan. Enfim, opções. Tem muitas. O que falta é a vontade das pessoas esclarecerem a população de estudantes aí, com relação aos assuntos sociais que, realmente, deveriam estar sendo debatidos nas escolas. Depois, ela deixou aqui. Já teve alguma ressaca literária? Sim, já tive várias. Inclusive, nesse momento, eu estou quase saindo de uma ressaca literária. Eu li uma sequência de uns 3, 4 livros que não me despertaram muito interesse, e foi penoso fazer essa leitura desses livros. E agora eu tô meio que, né, tentando sair e voltar ao meu ritmo normal de leitura. Tá difícil. A Dai do Leitorela me deixou aqui várias perguntas que eu vou responder todas. E fique tranquila que você não está me importunando com esse monte de perguntas, porque o intuito é esse mesmo, né, ter várias perguntas aqui pra serem debatidas. Então vamos lá, a primeira pergunta é Top 3 livros que você quer muito ler, mas não tem ainda? Eu não pensei assim num... Tá, vou colocar aqui um top 3. Primeiro, Flores Pará, o Jornal, que foi indicação do Lucas. Eu li a sinopse e fiquei enlouquecido. Só que até agora eu não consegui comprá-lo, porque é aquela história, né? O valor tá alto, quando ele diminui tem o frete, enfim. Mas é um livro que eu tô com muita vontade de ler. E outros dois livros que eu tô esperando chegar, que eu comprei, mas estou esperando chegar, é o Eu Vejo Kate, volume 1 e volume 2, da autora Claudia Lemes. São dois livros que eu estou muito, muito ansioso pra ler e com certeza isso tá atrapalhando aí as minhas outras leituras, porque é muita ansiedade. Ela deixou aqui também, três livros esquecidos na estante, aqueles que você nem lembra que tem. Olha, tem alguns livros que eu peguei em sebo e que até hoje eu não fiz a leitura e eu realmente não vou nem saber falar o título agora. Mas tem um que chama Estação 11, tem um Entre os Muros da Escola também, que faz muito tempo que eu peguei no sebo e não li até hoje. E também tem a série do Guia do Mochileiro das Galáxias, que eu comprei há anos e anos e até hoje não li. Depois ela coloca aqui, qual livro entre todos do mundo você queria ter escrito? Olha, tem vários, mas um livro que eu acho muito, muito incrível, que eu gostaria muito de ter tido essa ideia pra escrevê-lo... É... não sei. O Conto da Aya, talvez? Ou a Sarah Harry Potter? Sem falar que eu estaria milionário nessa altura, né? Qual livro você mandaria pra gráfica pra refazer a capa? Um... Ah, eu tenho um problema com capas porque tem umas que são horrendas, mas o último que me vem à memória agora é o Rumo ao Sul, Soundermost, que ele tem essa capa que eu vou colocar aqui, eu acho ela assim, nossa, indigesta. Eu acho que é uma bela história, é um livro muito bom, mas essa capa deu um tom tão genérico pra ele que ficou assim... Entragado. A próxima pergunta aqui é, qual livro você foi obrigado a ler na escola e acabou amando? Um livro que eu lembro de ter lido na época de escola e que eu gostei muito foi o Memórias de um Sargento de Milícias, que ele tem aquele lance do anti-herói, meio um Deadpool, né, do Brasil Império, não sei. Achei bem interessante aquele livro, gostei bastante mesmo tendo sido obrigado a lê-lo. A próxima pergunta, você já teve que falar que gostou de algum livro pra não deixar alguém chateado, algum amigo assim? Olha, nunca, nunca fui, assim, insincero, desonesto com a minha opinião com relação à leitura. Se eu não gosto, eu não gosto mesmo, mas eu procuro falar o porquê que eu não gostei. Ter ali argumentos, né, e itens, né, pra demonstrar a minha opinião. E não só falar, ah, esse livro é uma merda, né, não adianta. Tem que ter base pra falar, o porquê que eu não gostei. Então eu procuro ser mais didático quando eu estou dando a minha opinião. Qual livro você fica triste se alguém falar que não gosta? Olha, geralmente os livros que tocam em pautas sociais que eu gosto muito, tem um apreço muito grande, eu não gosto que as pessoas digam assim, ah, não gostei, porque eu acho que a pessoa tá indo contra aquilo que o livro tá lutando, né, pra mostrar. O último caso foi de um Instagram que eu gostava bastante e a pessoa desceu o pau no livro Kindred, da Octavia Butler, que é um livro que fala sobre, né, questões raciais e que eu acho muito necessário. E a pessoa deu uma opinião, assim, bem rasa sobre o livro, o que eu acabei não gostando muito, né, Enfim, fiquei bem chateado que a pessoa não gostou, não por não ter gostado, né, mas sobre as coisas que a pessoa ignorou pra dizer que não gostava ali do livro. Você tem a editora preferida? Se sim, qual? Bom, eu adoro a Companhia de Letras, que tem vários selos, né, inclusive o selo Suma, que cuida dos livros do Stephen King, que tá fazendo um trabalho, né, magnífico. Adoro também a Dark Side, que é, né, por causa das suas propostas aí diferentes e o seu cuidado com os livros. Acho que essas duas, né, são as minhas preferidas. Você assina ou gostaria de assinar algum clube de leitura? Não assino nenhum, não gostaria, porque eu tenho um problema, que é o seguinte, eu não gosto dessa ideia de não ter o controle de escolher o que eu vou receber, o que eu vou ler. Eu acho que se eu assinasse um clube de leitura, talvez seria um dinheiro jogado fora, porque eu ia receber o livro e só pelo fato de eu não ter escolhido o livro, eu não iria querer ler, enfim, ia gastar à toa. A próxima pergunta aqui que a Day deixou foi, você se sente um novo Rodrigo depois que virou Booktuber? Eu sinto que houve algumas mudanças na minha maneira de encarar os livros. Eu tive uma época da minha vida onde eu trabalhei numa loja de comércio, que aquilo me destravou bastante com relação a falar com o público, e aquilo me preparou um pouco pra vida de professor, e a minha vida de professor meio que ajudou a eu falar no YouTube. E aí, quando eu comecei a falar sobre livros, eu comecei a ter uma perspectiva mais crítica com as minhas leituras. Sempre que eu estou lendo, tem vários pontos que eu vou lendo e já vou pensando que eu posso falar tal coisa no vídeo. Não deixou as minhas leituras menos divertidas, pelo contrário, eu acho que eu consegui me aprofundar mais em cada livro, sempre buscando um pouco mais. Talvez o que tenha acontecido foi que, talvez alguns livros que eu iria adorar de ler, agora como eu tenho essa perspectiva mais crítica, eu acabo não achando tudo isso. Mas, não sei se eu sou um novo Rodrigo, mas um Rodrigo diferente. A pergunta aqui que o Lucas deixou foi, como se sente sendo uma versão mais gostosa do Archie Andrews? Eu me sinto cansado, bastante cansado, preciso muito de férias. O Pedro tinha deixado uma pergunta no último vídeo de perguntas e respostas, que foi a seguinte, você já leu alguma HQ? Você gosta de ler HQs? Você já leu, qual foi? Eu já li algumas HQs, eu adoro essa proposta da HQ, que é bem diferente do livro, mas tão importante quanto. Só que eu não tenho o costume de ler HQs, porque são vários volumes, muitas vezes você acaba desembolsando dinheiro enorme para seguir uma série. Então, eu prefiro graphic novels que sejam de um volume só. Então, eu já li Vê de Vingança, já li Watchmen, já li o Perfura Neve, já li Pílulas Azuis, Desconstruído Luna, tem Persepolis, que é uma das minhas preferidas, que eu adoro. Então, eu gosto mais desse formato graphic novel, volume único. Repeteco também, já li, também adorei. Então, eu gosto sim de HQs, mas nesse formato de volume único, para economizar também o dinheiro nas leituras. E o Lucas também tinha deixado lá no último vídeo de perguntas, a seguinte pergunta. O que você acha sobre gente que acha que literatura jovem não é literatura? Quero ver sangue. Seguinte, eu acho, eu já falei aqui em algum vídeo, talvez, eu acho que toda leitura é importante, independente da sua proposta, do seu formato. Eu só acho que as pessoas precisam evoluir suas leituras. Se você começa lendo literatura jovem, ótimo. E você pode ler literatura jovem durante a sua vida toda. Só que eu acho que você não pode ficar preso apenas nesse tipo de gênero literário. Você precisa buscar outras coisas. Quando eu comecei a minha vida de leitor, eu só lia fantasia e suspense. E eu vejo que hoje o meu gosto mudou totalmente. Então, eu procuro sempre coisas diferentes, principalmente coisas que tratem de temas sociais, que eu acho importante. E não importa se vai ser drama, suspense, comédia, graphic novel, livro, poesia. Eu estou conseguindo me diversificar um pouco mais nas minhas leituras. E isso só está me enriquecendo como leitor. Então, eu acho que as pessoas que têm esse tipo de preconceito literário, na verdade, elas estão refletindo no que elas sentem ali dentro. Mas eu acho importante você diversificar sempre nas suas leituras para ir crescendo cada vez mais. Bom, é isso. Talvez o vídeo tenha ficado um bocadinho grande. Não tem problema, né? Porque quem gostou, gostou. Quem não gostou, paciência. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aqui seu comentário. E até a próxima leitura. E até a próxima leitura.